E aí galera, num outro vídeo de Minecraft, né, no último vídeo de Minecraft, eu fiz, peraí galera, não tá muito bom em mais a tela aqui, né, mas tá bom, né. Eita porra, ó, no último vídeo, eu fiz esse foguete, né, não deu certo, né, ele não funcionou, eu tranquei aqui, opa, depois eu vou pegar esse bloco aqui, pegar esse bloco aqui, que é coisa boa, hein, bloco de slime, luxinho, sei lá, um bloco luxo que tá desligado, pô, mas não dá pra quebrar esse bloco, que bloco é esse aqui? É, não sei mais, mas deixa, peraí, ó, tudo legal isso aqui, ó, mas não deu certo. Bota aqui, peraí, ó, gente, eu não tô, eu não preparei muita coisa assim pra esse vídeo, né, porque é só mostrar um negocinho, um vídeo, né, não deu certo aqui, depois eu vou pegar esses outros blocos aqui, é, rapaz. Não deu certo, mas agora, meus amigos, eu já testei, foguete ali, tem outro ali, meus amigos, esse deu certo. Eu só não testei comigo, indo lá, então, vamos testar agora. Vambora. Mas como é que eu vou botar um negocinho embaixo, hein? Vixe, isso aqui vai ser um problema, hein, problema ruim. Ixi, bicho. Isso aqui vai ser um problema. E agora, eu não tinha pensado nisso. Eu tinha testado, mas eu não tinha ido ali. Eu não tinha pensado no que quando eu ia, eu iria ali. Ixi, bicho, o problema é danado, hein. Bate. Espera aí, que eu vou ter que fazer um negócio aqui, então. Pronto, galera, eu fiz um sistema aqui, né, um pouquinho demorado. E agora, é pra dar certo, senão eu nunca mais vou fazer foguete, hein. É, amigo, então, esse é pra dar bem certinho, né. Vamos lá, aproveitando que já tá ametecendo, né. E vamos lá ver a lua. Aqui. Vamos lá, é a hora da verdade. Ai, eu só quebrei ali. Opa. O que deu de errado agora, hein? Ah, meu Deus do céu, mas eu sou muito burro. Vou ter que ir lá embaixo pra pegar uns blocos que tem lá. Eu já vou aproveitar e dormir já, né. Aqui, ó. Tem um monte de bloco, tem um monte de aranha, um monte de bicho. Eu já vou dormir, né. Ai, ai, aranha. Ai, o crepe. Ai, não, não, não. Pode vir tudo, menos o crepe. Vem. Eu vou dormir aqui em cima, porque você não vai pensar. Eita, é muito novo que por perto. Você não pode. Ah, tô maluco. Agora não tem mostro por perto. Vou quebrar isso aqui mesmo, já, né. Vamos pra cá, né. Pra não dar B.O. Também, né. Vamos pra cá. Eita, porra. Vem, vamos, 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 vamos. Vem. Vem, vem, vem. Ô, porra. Meu Deus do céu. Vai, sobe aqui, então. Aqui, ó, gente. O que que deu de errado? Aqui, ó. Aqui, ó. Não tem o bloco de slime que era pra ter, ó. Aí, meu parceiro. Se agora não for... Aí não vai ir. Vamos lá. Agora é pra ir. Agora é pra ir. Porra, de novo, não foi? Mas que que não tá indo, cara? O que que falta? Eita, porra. O que que falta? O que que tá faltando aqui, cara? Eu não sei, eu não... Ah, mas eu sou burro também, né. Olha, olha o bagulho que eu faço também, né. Eu botei... Eu botei... Meu Deus do céu. Eu botei um negócio que era pra tá ali. Ali! Meu Deus do céu, amado. Eu vou consertar isso aí. Pô, cara. Até ela começou a chover pra dar tudo errado, né. Porra, mas o jogo é foda mesmo também, né. Não ajuda. Não ajuda. Eles já sabem que vai dar errado. Mas do mesmo jeito, eles faz... Eles faz... Eles faz... Ser errado, né. Ó. Agora é pra ir. Ah... Ah... Jura... Ah... Mas que merda que tá dando de errado. Ai, caralho. O que que tá dando de errado? Ah, tá... Não. Não, não sei. Será que... Será que é isso? Ai, meu parceiro. O bloco tá ao contrário. Meu Deus do céu. Mas eu sou anta mesmo, né. Meu amigo, o bloco vai dar pra tá pra lá. Ah, tá pra cá. Tá pra baixo, meu. Eita, eu vou quebrar tudo aqui também. Sem dó, né. Vou quebrar tudo aqui também, né. E já vou começar tudo de novo. Pronto, meu amigo. Agora é pra ir. Demorou duas horas pra fazer... Pra mudar o bloco, mas... Tá bom, né. Isso aqui não é pra tá aqui. Aí, rapaz. Agora é pra ir, né. Ah, não. O que que tá dando? O que que tá? Eu vou... Ó, eu vou lançar o foguete, mas sem nada. Eu não vou ir. Só o foguete de Deus. E pronto. Só o foguete de Jesus. Ainda não foi. Mas por que que não vai, cara? Ah, será que é isso aqui? O que que é isso aqui que tá fazendo aqui? O chuteu. Chuteu. Chuteu assim, né. Não é de algum que caiu aqui? Opa. Não. Tem nada de errado, cara. É pra ir. Agora é pra ir. Cara, não. Eu nunca mais faço foguete. Nunca mais faço foguete, cara. Ah, vai cagar. Meu Deus do céu. Meu pai amado. Não, não, não. Não, não, não. Oh, oh. Serião. Serião mesmo, o jogo. Minecraft, mano. Me ensina. Faz tutorial aí. Que... Que... Eu mesmo. Ó. Eu vou até me matar, ó. Eita, porra. Oxi. Será que eu fui perder os blocos lá? Tomara que não. Esse bloco até que é bom, né? É bom, rapaz. Bloco ruim? Ruim nada. Bloco bom esse aqui. Ah, cara. Eu não creio que isso deu errado. Pô, cara. Não. Eu tô louco já, velho. Eu já fiz o outro lá. Demorou mais ou menos umas duas horas pra fazer. Esse aqui. Eu tinha testado. Deu certo. Aí, beleza. Eu vou construir de novo. Vai dar certo, né? Chega lá. Não dá. Que legal, né? Por quê, cara? Não. Eu... Eu não sei por quê, meu. Mas... Tudo que eu faço dá errado, velho. É isso, galera. Tchau. O vídeo que era pra sair de um minuto é dez min... É... Onze min...